Como fazer banho de assento? Banho de assento é uma técnica milenar, ancestral, passada aí de mãe pra filha por milênios pra auxiliar problemas da região íntima, qualquer questão da região íntima. Então, o banho de assento, ele pode tratar a secura vaginal, corrimento, candidíase, coceira, alergias, inflamações locais, até mesmo na região de trás. Então, hemorroida pra homens também, ele vai auxiliar qualquer inflamação ali na região íntima. E o banho de assento, como é que a gente deve fazer? Depende da planta que você selecionar, tem as formas de fazer o chá. A gente vai basicamente colocar aqui uma água potencializada com as plantas. Então, o chá, essa infusão ou decocção. Por exemplo, eu indico muito pro banho de assento o barbatimão, que é uma casca. Ele vem ali da árvore, o tronco da árvore, a casca. Então, o barbatimão, por ser mais rígido essa parte da planta, a gente vai precisar deixar a água fervendo pra que a água consiga quebrar essas moléculas, alcançar essas moléculas nessa parte da planta e retirar, fazer com que esses químicos vão pra água e depois a gente use. E aí, então, faz decocção, que é deixar a água fervendo com essa planta lá dentro por uns 10 minutos. Agora, outras plantas que eu também indico, por exemplo, a camomila, tá ali? Camomila, alfazema, calêndula, damiana, você pode usar hiperroxo, tanchagem, tem muitas outras plantas. Aí a gente faz por infusão, que é ferveu a água, desliga o fogo, coloca as plantas, tampa, abafa, deixa ali uns 10 minutos, depois coa e podemos usar no nosso banho de assento. Esse banho de assento, ele pode ser ainda, claro, potencializado com a aromaterapia, os óleos essenciais. Então, você pode fazer uma infusão aí, bem concentrada com esses chás, com 1 litro, por exemplo, de chá. 2 litros de chá. E aí depois você completa com mais água, morninha, até pra você já deixar na temperatura ok, precisa ser morninha, não vai te queimar, não é pra machucar, mas também não é fria. Então, você já completa com essa água pra equilibrar, essa água que veio do chá quente. E coloca os óleos essenciais. Coloca o óleo essencial na hora que for sentar ali pra fazer, já vou explicar, porque eles são voláteis, vão começar a evaporar, ainda mais na água quente. Então, a gente precisa que já faça o tratamento pra esse óleo essencial estar ali no seu banho. Óleo essencial que eu indico pro banho de assento, lavanda antimicrobiana, anti-inflamatório total. Lavanda, você pode usar o gerânio, patchouli também, tremorroidas, vai ser incrível. Tem alguns outros que são mais difíceis de encontrar, então nem vou mencionar aqui, como camomila, jasmin e tal. Não precisa ser esses, podem ser esses mais baratos que vocês encontram. Até o palma rosa pode ajudar aí, o banho de assento, fica incrível. Pra combater com propriedade fungicida, né, candidíase, por exemplo, que é um fungo, você pode ainda colocar aqui, menor quantidade, que ele é um óleo essencial mais irritativo, capim-limão, por exemplo, hortelã também. Então, essas são algumas plantas. A função antimicrobiana também, falando de plantas, o tomilho, o orégano, hortelã, alecrim também. Pode auxiliar aí, pode auxiliar não, pode tratar. Já tratei muitas mulheres com candidíase através do banho de assento, já vou ensinar um segredinho pra vocês. Então, fez esse banho de assento aí, você pode também integrar, obviamente, cristaloterapia. Então, colocar aqui suas pedras que você use para a região íntima, né? Não vai usar a mesma pedra que depois você vai fazer o elixir pra tomar, então precisa separar aí, obviamente. E enquanto estiver fazendo, se você quiser, pode colocar uma luz de cromoterapia nessa água com a lanterna pra potencializar todo esse trabalho da naturopatia. Então, fez isso, coloca aqui, você vai tirar todas as peças íntimas, toda a roupa ali de baixo e vai sentar aqui com o bumbum, aqui, vai sentar nessa bacia, coloca aí de alguma forma que você consiga sentar confrutavelmente, ou no chão, apoiado, coloca um banquinho e tal, senta aí. 20 minutos, fica nessa água, relaxando, relaxa mesmo, aí dentro. Depois de passados os 20 minutos, você enxuga levemente, mas não deixa ali molhado, até porque fungo gosta de qualquer ambiente mais molhado ou ambiente úmido, então precisa secar bem, mas com cuidado ali na região e coloca ali uma roupa íntima, também de algodão preferencialmente, deixa aquela região respirar. Muitas pessoas têm problema na região íntima porque ficam usando calcinhas de um material muito sintético, calças apertadas, não deixa a região respirar, ou não seca bem, igual eu tava falando, ou usa sabonetes, produtos que não são naturais. Eu tenho curso aí de cosmética natural que eu ensino vocês a fazerem sabonete natural, que é só o que eu uso e eu nunca tive problema nessa região, pra vocês terem ideia. Então, muitas vezes, algum fator externo que está causando aquilo, interno também, então, melhorar a imunidade, rever a alimentação, inserir as plantas medicinais no seu dia a dia, pra realmente conseguir combater aquilo. Porque esses problemas, muitas pessoas têm recorrentes, né, repetitivos, vem a candidíase e trata um pouco, ela volta, volta, volta. Então, não adianta de nada a gente fazer qualquer tratamento, nem que seja não natural, que ela vai acabar voltando. Então, rever os hábitos faz parte da naturopatia, de um tratamento natural. Vai ficar aí, então, nesse banho de assento. Gestante pode fazer água morna pra fria. O quente, ele estimula ali muito a região, enfim. Então, dilata também, então não é legal pra gestantes. E não deve fazer banho de assento com hemorragia. Então, misturada também não vamos fazer o banho de assento. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Que façam, depois me conta aqui, ou lá no Instagram. E eu te espero pra gente conversar e num próximo vídeo. Um beijo. Até.